Presidente Anetel, José Trindade da Cruz Pinto-Hatetan, e a terça-feira, mais ou menos, do Colima-Loro-Craic, horas Timor-Leste, mostram o incidente Ida com o avião Zé privado Ida, e o aeroporto internacional Nicolau Lobato. Não é o Tula-Emanainhat, composto-se copiloto, piloto Ida, inclui cidadão australiano Ida, no indonesio Ida, não é desconfia, mora-se Covid-19, não é o Tula-Russi-Zakarta-Indonesia, atua Austrália. A avião Zé privado Ida, Russi-Ruta-Indonesia, atua Austrália, não é o Tula-Emanainhat, composto-se copiloto, piloto Ida, inclui cidadão australiano Ida, no indonesio Ida, não é desconfia, mora-se Covid-19, não é o Tula-Russi-Zakarta-Indonesia, atua Austrália. Mas também, depois menos, copiloto ou não piloto, decide a avião, no aeroporto internacional Nicolau Lobato, onde esse fale, depois, continuamos. Mas, depois, depois, a avião, no aeroporto, parte-corto com Moscou, atuação, não é copiloto ou não piloto, decide ricas, para a avião, e a pista laran durante o calo antoma. Na quarta semana, equipa a Natel no Serviço de Proteção Civil, dado que a avião, a pista laran, vai assegurar a pista nina. Depois do acontecimento, Russi, a minha operadora do aeroporto, a minha comunica que elas vão à entidades relevantes à saúde, à segurança, à proteção civil, à entidades relevantes, à serviço de aeroporto, não é a serviço de saúde, nem a alcançar atendimento. Se a gente mora, se a gente não é afetada, não é o protocolo de saúde, não é a malha, se o Covid tem o tratamento. Então, a gente tem o tratamento do avião, para parar a assistência, para rodar o movimento e o espaço de rádio, não é o normal. Além do secretário de Estado de Proteção Civil, Joaquim Guzmão dos Reis Martins, colocamos em uma equipe, para poder apoiar a Natel, não é a habilidade de avião. O que eu conheço é a autoridade de serviços por aqui, foi atendimento por desastres, desastres graves, agora a pandemia, não mostrou a catástrofe, incidente nem mesmo que a bota teve isso. Depois de conseguir essa informação, como a avião de ver na Calabéla sai, a equipe do Mirjã, o 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 Mirjã e o Mirjã, o Mirjã, o Mirjã, o Mirjã. Tu ir plano co piloto não piloto se trocar rodafona via o e então se esta semana, a tu занимou a falácia em viagem para a Austrália. Napoleão Xavier Clementino Maia de Jimen.